E é, aqui é o Murilo e bem-vindos a mais um vídeo de Farming Simulator 2022. Na verdade é o primeiro vídeo que a gente vai fazer aqui uma série de No Man's Land no 22 agora. Eu pensei muito sobre continuar aquela, mas eu sinceramente desaminimei um pouco de jogar o jogo antigo com as mecânicas mais antigas, sendo que a gente tem a versão nova agora. E eu realmente não vou sempre bater na mesma tecla de que eu não tenho tempo suficiente para fazer tudo que eu quero. Então tem muita coisa que eu quero jogar e fazer e não dá para fazer tudo, infelizmente não tem como. Eu quero jogar os jogos que eu gosto, eu quero jogar os jogos que eu quero gravar também para ter conteúdo para o canal. E na hora que bota no papel não tem tempo para todos eles, né? Mas, bom, então a gente vai recomeçar essa série aqui de Farming Simulator e a gente vai tentar ser o mais otimizado possível dessa vez para avançar o mais rápido possível. A gente está aqui jogando no difícil, então a gente só vai ter uma motosserra e o carrinho mais barato do mercado, que é esse aqui, que é para a gente poder transportar as coisas, igual antes. A única diferença é que meu dinheiro já caiu, beleza. Depois eu vou ter que arrumar. A única diferença, então, a gente vai ter a possibilidade de escolher a terra que a gente quer comprar, né? Aqui eu coloquei um bagulho para vender madeira, mas essa parte aqui não é minha, então isso aqui vai ser só para a gente poder realmente vender as madeiras para poder começar. E a gente, além disso, tem uma dívida de 200 mil para pagar. Então, a gente, além de ter pouquíssimo dinheiro, a gente está em dívida e a gente tem a possibilidade aqui, a gente vai ter dinheiro suficiente para escolher apenas uma terra. Então, a gente não tem terra nenhuma aqui ainda, a gente vai escolher uma e vamos ter que começar zerado. Beleza, então, a gente tem a escolha de poder comprar uma dessas terras aqui para a gente poder começar, então, sem precisar necessariamente começar na primeira. Eu quero um lugar que seja bem plano, bem livre, né? Essa primeira parte tem muita coisa que não permite a gente plantar logo no começo e não ter muita coisa. Então, eu vou escolher o mais vazio possível. Eu estava pensando no 35, porque o 35 já vai ter muita árvore para a gente colher. E depois que a gente limpar ela, a gente pode fazer uns campos bem grandes, né? E também já fica um pouquinho mais perto aqui da loja. Então, eu acho que a gente vai começar no 35 mesmo. Depois a gente vai conseguir ir expandindo aqui em volta dele. Beleza, a gente tinha a possibilidade, então, de comprar uma terra. E agora sim, a gente começa o jogo com aquela terra e menos 85 mil, que no caso a gente começou com zero de dinheiro, então. Beleza, vamos lá dar uma olhada, então, no nosso campo. Beleza, aqui é o nosso terreno. Ele, na verdade, é um pouco mais para trás, né? Tem uma certa... um certo morro aqui, mas eu acredito que não seja problema nenhum. Então, basicamente, toda essa parte aqui agora vai ser nosso terreno para começar, né? E, bom, No Man's Land, vocês estão ligados como é que é? O melhor jeito de começar é com madeira. Então, a gente vai colher um pouco de madeira aqui, né? Algumas das regras que ainda não falei ainda, mas se vocês assistiram a última série de No Man's Land, vocês já devem estar ligados. Sem superforça, né? A gente não vai usar. E também sem empréstimos, né? A gente não pode arrendar nem fazer uma... A gente não pode nem arrendar dinheiro, né? Fazer uma... um empréstimo no banco e também não pode alugar os equipamentos. Então, a gente tem que conseguir realmente o dinheiro na mão. Bom, qual que é o plano aqui, então? É conseguir pegar... cortar de início, né? O mais pequeno possível que a gente consiga carregar. Vai ter que ser mais ou menos isso aqui, se eu não me engano. Aí, a gente consegue carregar. E a gente, de pouquinho em pouquinho, então, vamos colocando aqui atrás do caminhão. Acho que dá até pra... O bagulho é imenso, velho. É que, tipo, não dá pra ter uma noção muito legal por causa que a gente não tá vendo o personagem. Dá a impressão que tudo tá meio pequeno, né? Tipo, a gente vê isso aqui. Nossa, o carrinho meio pequeno. Isso aqui parece pequeno, na verdade. Daí você chega aí pra comparar com o carrinho e você vê que essa porra é imensa. É grande pra caramba. Abrir a traseira aqui. Daí a gente tem um pouco mais de espaço aqui pra colocar os troncos. Apesar que eu duvido muito que a gente consiga carregar mais de uma vez. Vai ser uns três, no máximo. É legal que agora mostra ali no cantinho, né? A massa do... Das coisas que a gente tá carregando. Eu não sei exatamente até qual que é o limite que o personagem consegue. Eu vou chutar aqui a duzentos. Tentar colocar o máximo possível. Acho que isso aqui é o suficiente pra agora. Se eu colocar mais que isso, acho que o carro não vai nem aguentar. Beleza. Oitocentos reais. É um dinheiro ok, eu diria. Bom, agora vocês já sabem, então. Pra gente não se estender demais nesse começo de jogo, que vai ser um pouco monótono. Vou fazer uma timelapsezinha, então. Até a gente conseguir dinheiro suficiente pra comprar alguma coisa pra ajudar a gente aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É... Então. A madeira derreteu aqui, velho. E o legal é que eu não consigo cortar ela. Essa aqui eu até consigo, mas... Olha isso aqui, velho. WTF? Ela bugou. Tipo, ela derreteu inteira. Ela se desintegrou aqui. Eu não sei o que eu faço com isso agora. Parabéns, jogo. Muito bom. O jogo quebrou, velho Simplesmente assim, eu fui cortar um pedaço de madeira O jogo quebrou E eu descobri que é exatamente 200kg que o cara consegue levantar Esse aqui tá com 200kg certinho Eu consigo levantar, ele tava tirando lasquinha dele Tipo, ele tava com 202 Daí eu não conseguia Eu fui arrancando as lasquinhas e daí ele consegue Meio empurrado, velho Essa motosserra estranha, velho Tem uns lugares que não pegam, às vezes ela não gruda No bagulho Opa Desboguei um pedaço, fiquei um pedaço derretido Bom, eu tive que dar um jeito De deletar aquela parada lá Mas eu já terminei de pegar madeira Pelo menos pra gente ter uma graninha pra começar A mexer, eu não sei o que aconteceu com aquela árvore Mas bom A minha ideia então é comprar um atrelado pra madeira Daí a gente consegue trazer vários De uma vez Beleza, o que eu tenho é isso aqui É isso aqui que a gente vai usar Fechou, então sim Nossa, mas esse bagulho é imenso Esse carrinho que eu tenho que é pequeno pra caramba Bom, o próximo passo então eu acredito que seja Conseguir um carregador Pra gente colocar aqui Agora eu não sei se a gente farma até pegar um trator Que tenha um carregador Pra tipo já ter o trator, né Ou se eu pego algo mais específico Não sei Bom, beleza O nosso objetivo então É conseguir um dinheirinho inicial Pra pelo menos a gente começar A fazer as tarefas A fazer de poder mexer com fazenda Com a experiência que eu tive Na última série Eu reparei que Vale muito mais a pena A gente tentar pegar alguma coisa E investir bem nela Logo de início Do que ficar tentando Ficar gastando dinheiro Fazendo campo pequeno Porque o campo em si Se ele não for muito grande Ele não vai dar muito dinheiro Então o negócio é a gente ter Tipo um espaço grande Pra gente poder Gastar um bom tempo Preparando aquele campo Pra quando a gente colher ele inteiro Vim muito lucro Foi um dos erros que eu fiz No vídeo passado Que eu gastava Na série passada, né Que eu gastava muito tempo Preparando o campo Colhendo o campo Só que vários campos pequenos E isso não rendia quase nada Sendo que a gente podia estar gastando dinheiro E tempo em coisas mais lucrativas Então eu quero tentar Ser o mais inteligente possível Nessa série Pra compensar A falta de experiência Que a gente tinha Naquela série Então o que a gente vai fazer Logo de cara aqui Eu colhi muita madeira Praticamente tudo Tudo de madeira Que a gente tinha Naquela terra que eu comprei Então eu peguei uma boa grana Vocês vão vendo aí na timelapse Também que eu troquei De trator duas vezes Primeiro eu comecei A pegar madeira Com a mão mesmo Colhendo com aquele Com aquele chipinho Bem básico Que a gente tinha Logo de cara Depois eu peguei Um negócio Pra gente conseguir Levar mais madeira De uma vez E o primeiro grande investimento Foi num trator pequeno Que a gente pudesse usar Pra colher Ou pra levantar Os troncos mais pesados Que a gente não consegue Com a mão Isso foi muito importante Pra começar Porque isso fazia Render muito mais Porque levar o tronco Em pedaço pequeno Faz com que a gente Perca dinheiro O valor do tronco Ele sobe Conforme O tamanho dele Então ele tem Um certo tamanho Que ele é mais lucrativo Se não me engano Entre 8 e 10 metros É onde ele é mais lucrativo Então eu usei Esse trator Pra poder Aumentar um pouco A velocidade Que a gente lucra E depois Que eu consegui Dinheiro suficiente Eu investi Em um trator bom Que o plano É que a gente Possa ficar com ele Por um bom tempo Então ele é um Trator pequeno Mas ele é bem mais potente Que esse primeiro E ele vai dar Pra fazer Uns trabalhos Mais avançados No futuro Então valeu a pena Gastar praticamente Todo o dinheiro nele E pra finalizar Com esse trator Então eu colhi Mais um pouco De madeira Até quase acabar Todas as árvores Que a gente tinha Naquele campo Pra gente poder Ter uma graninha Pra poder começar A investir E realmente Fazer a fazenda E até a próxima Tchau, tchau. E bom, aqui estamos então, aqui está o nosso tratorzinho, só para dar uma mostrada meio de perto aqui para vocês, não é um trator muito grande, ele é um trator de mod, mas ele é relativamente potente, até não é tão incrível, ele é tipo um trator mediano para um trator pequeno, mas ele é potente o suficiente para levantar os troncos do jeito que a gente precisa, né? Então isso aqui, fora isso não tem nada demais, né? E bom, a gente tem quase 30 mil aqui, a gente vai precisar gastar um pouco desse dinheiro porque já são quase, quase está passando o dia, né? Eu até deixei aqui, eu estava mexendo os negócios, vamos voltar na velocidade normal, vou jogar entre 3 e 5, vou deixar 3 aqui, eu vou ali no meu campo primeiro e a gente vai colocar algumas construções. Beleza, o nosso campo fica mais ou menos nessa parte aqui, como está ali no minimapo, é mais ou menos essa parte, como vocês podem ver, eu praticamente já tirei todas as árvores do nosso campo, menos essas pequenas que não vale a pena, mas todas as grandes eu tirei daqui de dentro, já colhi muita árvore logo nesse primeiro episódio, mas é uma grana boa para a gente começar a fazer alguma coisa e investir realmente, né? Essa parte aqui eu acho que eu não consigo colher porque isso aqui já faz parte aqui do outro campo, né? A gente teria que comprar ele, então eu acho que acabou todas as árvores para a gente mexer, a gente vai ter que arranjar outra coisa para fazer até conseguir comprar um terreno novo. Logo de cara eu quero colocar uma cabaninha para a gente poder passar a noite, né? Tem essa aqui de 10 mil, mas eu acho que eu vou colocar a menor possível para a gente começar, que seria essa daqui. Eu queria colocá-la meio na... O foda é que eu não tenho exatamente o lugar aqui que vai e tenha o nosso campo em si. Vou colocar ela mais ou menos aqui, eu não sei exatamente o que vai ser isso, mas só para a gente ter uma base, eu quero ela bem na borda, aqui. Pode ser virada desse jeito, isso aqui vai sair logo no futuro. E eu quero investir também um pouco em alguma coisa para ir dando grana para a gente logo de cara. E eu acho que o melhor a gente fazer no momento vai ser uma estufa. Na verdade eu acho que eu vou fazer duas estufas. Bom, se eu não estou enganado, essa estufa aqui é para... O lugar que ela solta os paletes é para a esquerda, ou para a direita, se eu não me engano. Essa parte aqui é bem lisa, mas vamos colocar... Eu não tenho uma noção muito boa, a gente está colocando no meio do nada aqui, basicamente. No futuro a gente começa a decorar essa parte aqui para ficar um negócio mais interessante. Dá para colocar aqui em cima. Eu tenho... Eu acho que eu estou com um mod que eu posso colocar tudo em qualquer lugar. Até aí dá para ver que o campo realmente é a parte da direita. Então vamos colocar uma estufa aqui. E duas estufas. Bom, beleza. Eu não quero gastar muito dinheiro com decoração logo de cara. Eu acabei de perceber que eu coloquei essa casa bem na borda do... Do que a gente pode colocar aqui. Ela ficou bem... Tipo, eu não sei por que eu pude colocar ela na borda. Mas a borda está aqui, ela ficou para o lado de fora da borda. Nem sabia que dava para fazer isso. Mas isso aqui eu não consigo pintar. Daí vai ter que ficar desse jeito até a gente comprar esse outro terreno aqui. Mas por enquanto isso aqui vai ser o início da nossa fazenda. E bom, a gente vai gastar então o restinho de dinheiro que eu tenho aqui para comprar um bagulho de água. Que eu não sei exatamente qual que é. Eu acho que é esse aqui. Animais. Isso mesmo. Vai ter que ser o menor de todos. Esse de 3 mil aqui. Que cabe 2 mil litros de água. Vamos comprar ele então. Não vai ter jeito. Vai ter que comprar de alguma forma. Pelo visto eu não posso deixar o... Eu não consigo pegar ele direito com o peso. Vou deixar o peso aqui então. E pegar isso tudo aqui. Bom, o plano é o seguinte então. Tem dois jeitos da gente pegar água nesse jogo, né? A gente pode colocar um negócio de água. O problema é que eles nerfaram aquele estoque de água, né? O problema daquilo lá é que agora a gente paga pela água que a gente usa. O que faz até sentido na verdade. Vocês param para pensar, né? Mas a gente tem que pagar. E o segundo jeito que é o jeito de graça. Só que mais chato. Que é em algum rio ou lago. Pegar água. Enfiando o bagulho debaixo da água. E por algum motivo dá para pegar desse jeito. Mas como a gente precisa de dinheiro, a gente vai fazer do jeito mais barato. Bom, infelizmente nesse jogo a gente só vai ter um lugar com água. Que é aquele lago do começo do jogo. Que a gente nem foi ainda. Olha lá meu lugarzinho. Lá no meio do nada. Esse aqui é o jeito pobre. De se pegar água nesse jogo. Se eu manobri com a bunda. Por algum caralho de motivo eu não estou conseguindo encher isso aqui de água não, velho. Eu já enchi desse jeito aqui. Estou deixando passar alguma coisa. Às vezes eu tenho que abrir. Ele não é fundo o suficiente. Eu consigo andar nele como se não tivesse água aqui. Quer dizer. Em qualquer lugar do jogo dá para andar como se não tivesse água. Mas ele tipo não está considerando fundo. Bom, acho que a gente vai ser obrigado a colocar esse depósito de água aqui. Eu acho que esse aqui não gasta dinheiro. Porque esse aqui é o do... Esse aqui é o do mapa. Eu estou achando que a gente não vai ter escolha. A gente vai ser obrigado a colocar um desse aqui mesmo. É, esse aqui realmente ele não gasta dinheiro. É tudo uma questão de tecnologia. É coleta de água da chuva e coisas do tipo. Só que eu tenho uma desculpa que eu não gasto dinheiro com água. Mas eu realmente achei que dava para usar aquele rio. Mas eu não sabia que ele não ia ser fundo o suficiente. Ele tem que ser fundo o suficiente para submergir o bagulho de água aqui. Está ligado? Para a gente conseguir encher de graça. Mas isso aqui fica até melhor se for considerado. Tudo bem que a gente gastou 3 mil para colocar isso aqui. É quase meia viagem de madeira colhendo. Tudo dinheiro que eu gastar agora vai ficar passando na minha cabeça o tanto de madeira que eu tive que pegar para comprar aquele bagulho. Mas pelo menos a gente vai ter um lugar bem perto para buscar água. Fica até fácil de colocar. Beleza, eu coloquei água o suficiente nas duas. Na verdade nem tanto porque... Puta que pariu. Demora muito tempo para colocar água aqui do lado. Demora muito para encher. Eu coloquei 5 vezes em cada um. Deu 10 mil litros de água e ainda dava para colocar bem mais. Acho que cabe 20 mil em cada uma. Bom, o plano é o seguinte. A gente vai colocar um para gerar tomate. Ativar o tomate em um. E o alface em outro. E eu vou colocar o modo de armazenamento em venda direto. Por que vai ser em venda direto? Murilo, você me pergunta. E eu te respondo, meu caro viewer. Por que eu não tenho um jeito de levar isso direto lá para vender? Eu não tenho um trailer para isso. E a gente só tem 1.800. E eu pretendo dormir agora. Porém, a gente tem uma dívida para pagar. Lembra disso? Pois é, tem que pagar ela. Então, a cada dia que a gente dormir. A gente vai perder um pouco de dinheiro por conta dessa dívida. Então, eu não quero acordar no negativo. Então, todo o lucro que isso aqui me gerar durante a noite. Eu quero que já seja vendido para mim não ter que levar lá. Porque se eu não tenho um trailer, eu teria que levar na mão 1 a 1. E eu nem sei se o de alface eu consigo levar. Porque eu acho que o alface é meio pesado. Se eu não estou enganado. Não, eu acho que não. Acho que de estufa todos dão para pegar com a mão. Mas é por causa disso. Então, eu já quero acordar com o bagulho já pronto. A gente tem a casinha aqui agora. Olha só, velho. Casinha de mod, tem interior todo bonitinho. E as casinhas do jogo não tem. Tem até um prato de comida aqui com coisa. Banana. Caralho, o maluco manda uma fruta aqui, velho. Banana, maçã. E uns bagulho estranho que eu não sei o que é. Casinha ajeitada, velho. Um banheiro. Só tem que... O problema é que tem que dormir no sofá, né? Isso que é foda. Não tem cama, ó. Dava para ter colocado uma cama aqui em vez de um sofá, né? Melhor um lugar melhor para dormir do que ter um lugar para ficar sentado. Tá bom. Vamos dormir então e ver como é que vai ser no próximo dia. Vou acordar sete horas para a gente ter bastante tempo para fazer bastante coisa. Uh, colocaram uma animação assim na hora de dormir? Agora dá para entender mais ou menos o que está acontecendo em vez de só ter essa visão estranha do céu. Beleza. A gente teve que pagar menos meia, 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 meia por causa dos nossos juros, do nosso empréstimo, né? E isso aqui gerou alguma coisa? Deve ter gerado porque vendeu. Deixa eu confirmar. Olha que maneiro isso aqui, velho. Isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui eu não estava ligado, ó. Agora aparecem as estações de compra e venda. Dá para ver quanto que custa para comprar e quanto que é para vender. Isso aqui é muito interessante a gente poder ter essa informação. Acho que no jogo passado a gente não tinha. Não entendi o que é esse venda aqui, na verdade. Compra não é o preço que eles compram? É, o preço que eles compram. O que é a venda então? Bom, não sei. A gente consegue ver aqui, ó, produtos vendidos. A gente vendeu mais ou menos... Dá para ver mais ou menos os nossos gastos aqui, ó. A gente lucrou, a gente gastou 32. Comprou 121 de veículo, menos 32, né? Porque a gente vendeu alguns de volta. Lucrei praticamente 100 mil em madeira. E aqui é os produtos vendidos, né? Então, seria 242 mais 417, né? Que esse aqui é o tempo que... Isso aqui foi as vendas do dia anterior. Depois passou o dia e isso aqui foi o que eu vendi durante a madrugada, né? Então, a soma disso aqui foi mais ou menos o que a gente vendeu. Deu mais ou menos para cobrir o que a gente teve que pagar de juros aqui, né? O problema disso aqui é o que a gente está pagando de juros. A gente tem um empréstimo de 200 mil. Ou seja, isso daqui a gente vai ter que ficar pagando todos os dias enquanto a gente não devolver o dinheiro. Então, a gente tem que devolver 200 mil. E quanto mais dias a gente ficar sem devolver, mais juros a gente vai ter que pagar diariamente. Isso aqui não está diminuindo a nossa dívida. Isso aqui é só por a gente não ter pago ela ainda. Ou seja, bem complicado esse modo aqui. Vamos ter que fazer tudo bem certinho, senão vai ficar difícil conseguir dinheiro. Bom, terminamos o primeiro dia, então. Terminamos com uma casa, duas estufas, um trator relativamente bom. Um negócio para pegar tronco, um negócio para colocar tronco. E um negócio de água aqui para a gente cuidar das estufas. Eu acho que foi um primeiro dia lucrativo para a série, vai? Eu gostei. Acho que foi massa. Então é isso, galera. Esse aqui vai ser o nosso primeiro episódio, então, da série de Farming Simulator 2022. Eu acredito que eu vou me dedicar mais a esse mapa do que o outro. Eu nem sei exatamente se eu vou ou não continuar o outro. Meu tempo é bem limitado para mim fazer várias séries de vários jogos diferentes, né? Então, talvez eu tenha que... Caso eu tenha que escolher uma delas, né? Não tiver tempo para jogar os dois, eu provavelmente vou escolher essa aqui. Eu acredito que vocês entendam que seria a mais interessante, né? Eu acredito que também seja a melhor escolha para vocês também, né? Mas espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. E até o próximo vídeo, então. Falou!